Abraão Alas 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 É tempo de samba Nossa louco da nossa alegria Me deu o meu Vai lá no perdoar E de lá pra cá Nasceu essa magia Samba Que me faz feliz Em sua país Tem aqui poesia Bate o fumo Lá tem Zé Pereira Que faz uma cureira De novo sonhar A tua tela não é brincadeira Sacode a poeira